Mas gente, vocês querem ver, sei lá, o jogo feliz? Não, ninguém quer ver jogo feliz, a galera quer ver aqui o capeta cheirando no meu cangote, e aí depois eu vou fechar meus olhos pra dormir, e aí vem essas cenas desses jogos que eu ando jogando todas as noites, me perturbando, até me baber aqui, né, você vê o negócio? Vamos ver, episódio 3. Casa do Carson, 24 de setembro, o que que aconteceu? Meu nome é Noah, sou um homem de 28 anos, do meio oeste. Eu não faço ideia do porquê estar mandando isso, mas eu espero que a minha história possa ser uma lição. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos, mas eu me lembro desse incidente como se fosse ontem, já que esse trauma ditou uma grande parte da minha vida. Ah, tamo no jogo. Bom, isso me parece uma lavanderia, né? Tô aqui, na lavanderia, lavando roupa, então não tem máquina de levar em casa, né? Ih, tem alguém atrás de você. Ah, pronto. Fechou a porta atrás de mim, rapaziada. Bom, tô aqui na área... Meu Deus! Infinito e além de máquina. Que isso? Galera! Nossa! Estão lavando o quê? Aqui, dinheiro, só pode. Olha essa quantidade de máquina. Tudo ficou escuro? Shift pra correr! Ai! Quando o jogo ensina isso, é porque não vai prestar. E de repente eu tô muito louca! Oh, meu Deus! Tá falando aqui que não pode fumaça. Não disse o quê? Tem o meu personagem aqui, tá? Pô! Alvejante? O quê? Desculpa! Desculpa! Onde você colocou? Que lugar é esse? Quem é você? Onde eu coloquei o quê? Eu disse que preciso de alvejante. Mano, esse jogo é muito brisado, cara. O que que é isso? Noa? Ah! Do nada, assim, jogado. Tinha que pegar a chave no quintal. Onde tem uma rocha falsa? Nossa, que trilha sonora desastrosa! Como é que tá aí pra vocês a trilha sonora, gente? Tá? Eita! Eles têm um Rottweiler aqui, mas beleza. Só cheguei dando carinho. Ai, Toguinho bonitinho. Que bom que você é bonzinho, né? Senão acho que eu ia estar lascada. Vamos lá. Onde é que tem um lavabinho? Ai, porão. Não quero ir. Ah, não vou pra esse porão. Olha! Um estúdio! Quero um igual pra minha casa. É quem tá dizendo que é oito e meia da noite? Olha, eu achei um vídeo, gente. E é para ser uma pessoa melhor. Meu Deus! Conversa e conversa. Dirigido por sei lá quem. Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre ser uma pessoa melhor. Sinta-se livre para tomar um break aí quando necessário. Passa um, não seja rude. É o quê? Descora que eu estou só falando com você. Passa dois. Passa dois. É... Hã? Descora que eu estou com você. Descora que eu estou com você. Descora que eu estou com você. Desse cara, sai dessa casa Sai dessa casa Bom, vamos lá Eu vou pegar esse antivírus muito bom Só perde pro Baidu Que o Baidu deve ser ainda melhor do que esse Vamos lá, antivírus 9 e meia Conserta, limpa e acelera o seu computador Tem proteção contra vírus Malware Ferramentas de computador Defensa com C Será que ele vai querer ver televisão aqui no quarto do filho? Aqui mesmo, que bom Olá Meu nome é Clora Meu nome é Clora Bem-vinda a sei lá o que que falou Que raiz é esse que o filho do cara assiste, mano? O máximo, não sei, certeza Olha, gente, que lindo mercado Temos uma lista de compras Meu Deus, olha essa pessoa Oi, como você está? Estou bem, e você? Temos uma cesta de compras Chococobus, era isso que ele tinha pedido? Ele não pediu o Chococobus, mas e se eu quiser comprar? Ele pediu leite Ó, arroz, achei, hein? Nem cabe na minha cesta Pera, tem que ser o Uncle Tony's Que merda, posso jogar fora aqui? Joguei fora arroz, não pode ser só arroz, tem que ser Uncle Tony's Tá caindo da minha cesta Não, ouça ele Mas cara, ela comprou toneladas de bebidas Eita, ex-dele acabou de comprar um monte de bebida Acho que ela vai dar uma festa ou algo assim Você sabe de algo sobre isso? Aí o outro falou Mano, ela parece muito mais velha sem maquiagem Sacanagem Energia de milf, mano Eu acho que ela é mais do tipo gótico Energia de milf gótica Mano, olha esses assuntos Ali, queria ketchup, né? Será que isso daqui é ketchup? Peguei Aqui, esse é o ranch Certo Sei lá, jogu a moçada no chão Toma Tá, o que que faltou? Balinha de morango Será que é isso daqui? Aqui, os ovos Pegou? Eu não tô enxergando Pegou, pegou Tá, acho que é isso, rapaziada Vou fechar a compra então Isso parece pesado, garoto Eu deveria cobrar tudo isso? Sr. Carson não deixou dinheiro suficiente Pra levar as coisas Tá zoando Olha essas duas Que merda Aqui deve ser a porta da frente Não? Ah, achei um banheiro Vou fazer xixi Queria errar a mira aqui Tô mexendo mal Do meu filho não deixa Eita, tá meio torto Tá torto Boa Ha, ha, ha 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 Ha, ha